Vocês acham que hoje vocês estão melhores do que quando vocês foram? Sem dúvida! Sério? Acho que o aprendizado é intenso lá e abre a nossa visão pra muitas coisas. Assim, não só de capacidade, mas de desenvolvimento, de aprendizado, de networking. Acho que é isso, você tem que estar aberto, literalmente, pra todas as oportunidades que podem acontecer. Da mesma forma, se você estiver aí e quiser voltar, também vem aberto pra novas oportunidades. Eu costumo dizer que as pessoas falam que o Brasil tá um pouco difícil, mas eu acho que depende muito de cada pessoa. Da mesma forma que nós, brasileiros, fazemos acontecer nos Estados Unidos, a gente faz acontecer em qualquer lugar do mundo. Boa, 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 boa! Fala, guys! Oliver aqui com mais um vídeo pra vocês hoje, exclusivamente do Brasil, a Avenida Paulista, como vocês podem ver. Kikinha, você tá aí? Você tá atrás de mim, né? Kikinha tá aqui, ó. Seguinte, então hoje eu tô aqui com a Jess Meira e o Marco, eles são inscritos muito antigos no canal, foram pros Estados Unidos em 2020? 19. 2019. E a gente se conheceu lá, inscritos, seguidores do Instagram, foi super legal, a gente teve uma experiência bacana lá de se encontrar, jantar junto. E hoje a gente tá no Brasil, eles também, e eles voltaram pro Brasil, então nessa entrevista aqui eu quero conversar um pouquinho sobre quais aspectos fizeram eles voltarem, o que eles trouxeram na bagagem dessa experiência e quais são os pontos positivos e negativos de ter ido e também de ter voltado. Então se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like e fica atento porque a gente vai falar aqui informações que com certeza vão te auxiliar também. Primeiro vamos registrar aqui que a Liv tá no colo da tia Jéssica e sem vergonha nenhuma, né filha? Não! O que que aconteceu aí, cara? Menores amigas, né? Bate aí. É aí! Pessoal, vamos lá, vocês disseram que foram pros Estados Unidos em 2019, né? E aí vocês ficaram aí até ano passado, né? 2022? Isso. Legal. Quero que vocês comecem dizendo o que que vocês buscavam nos Estados Unidos quando vocês foram pra lá. O que que vocês estavam procurando? Eu primeiramente fui pra emergir. Conhecer a língua, estudar inglês também, pra ter um upgrade na minha carreira. E aí eu fui mesmo pra lá pra poder estudar. Acho que foi basicamente isso e emergir, né? Tá ali na cultura deles mesmo. Eu acho que faz uma baita diferença. Exato. E você, Marcos? Ao contrário dela, eu fui pra ganhar dinheiro. Eu fui pra tentar tirar um pouco de dólar do país lá. E aí, vocês conseguiram concluir esses dois objetivos? Sim. Conseguimos depois de muita luta. É? Foi. No início foi um pouco complicado. E que aspecto? Acho que conhecer as pessoas, né? A gente demorou pra ter contato com as pessoas. Tem informação também, né? Tem informação também. A gente demorou pra encontrar as pessoas. Que pudesse abrir as portas pra gente. Acho que essa é uma informação muito importante. Você primeiro ir buscar todas as informações possíveis e imagináveis do que pode ou não acontecer com você e o seu futuro lá. Eu acho que isso é uma coisa que faltou pra gente. Se munir mais de informação. Talvez no canal do Oliver você vai ter. Ó, gostei da propaganda, hein? Interessante. Vocês moraram lá em Massachusetts, que foi o mesmo estado que eu também morei. Enfim, vocês vivenciaram lá um clima diferente, uma cultura diferente e tal. Quais foram os aspectos positivos e negativos dessa experiência de três anos? É isso? Sim. Ah, eu acho que no meu caso abriu a minha mente em questão, assim, de trabalho e de desenvolvimento. Eu acho que eu me descobri muito mais do que eu posso fazer. Eu sou capaz de muito mais coisas do que eu imaginava. Então, eu acho que esse foi o ponto, acho que, principal pra mim. Foi pra gente, né? Foi um ponto principal, assim. A gente teve muitos objetivos que a gente alcançou. Mas dentro desse tempo que a gente tava lá, a gente teve muito perrengue. Então, vamos falar um pouco dos pontos negativos, né? O que vocês tiveram de perrengue? O que aconteceu? O que vocês acharam que, sei lá, foi mais difícil do que vocês imaginariam? Acho que a língua é uma coisa muito importante, porque a gente chegou lá zero inglês. Pra você se virar, não é uma coisa tão fácil, mas você consegue. Vamos lá, família. Mamãe, mamãe, precisamos de ajuda das universitárias aqui, ó. Vai lá, filha. Continua, continua. Só pra vocês saberem, a gente tá na ouvida da Paulista. Com certeza, muitos de vocês vão falar. Cuidado com o roubo de celular. Obviamente, estrategicamente, estamos aqui na frente de uma van da polícia. Estamos tranquilos aqui. Bom, então a língua foi uma barreira que vocês enfrentaram. Sim. E eu acho que informação. Informação é uma coisa que a gente precisa buscar a todo tempo lá. Então, questão de trabalho, questão de estudos, questão de moradia. Acho que sempre que você conseguir se munir de informação, vai ser melhor. Eu acho que essa também foi um desafio pra gente, vamos dizer assim. Porque a gente não tinha muita informação. Então, pra buscar, era um pouco mais complicado, porque era diferente. Três anos atrás, era diferente do que é hoje. Hoje a gente consegue encontrar muitas informações no YouTube, nas redes sociais. Tem muita coisa. As pessoas realmente estão falando as experiências dela, passando pra outras pessoas não passarem. E na nossa época, ainda não tinha. Tava começando. Então, eu encontrei o Oliver um pouco antes de eu ir. E me ajudou muito. Mas, mesmo assim, ainda não era, porque tava muito recente o canal. Então, a gente tinha que buscar a informação o tempo todo. E por que vocês escolheram Massachusetts pra começar a vida lá? Na verdade, Massachusetts, a gente foi pra lá porque muitos brasileiros vão pra lá. E a gente tinha uns amigos que já estavam lá. Então, ajudou, abriu a porta pra gente. Já falava bem da cidade. Eu acho que, falando em questão financeira de você ganhar, é bem visto. A gente tava almoçando agora num restaurante aqui dentro. E vocês estavam contando que um dos objetivos era ficar um ano em Massachusetts, né? E voltar pra cá. O que aconteceu? Por que esse um ano não foi suficiente pra vocês ficarem lá e voltar pro Brasil? Pandemia, né? Além de ter o desafio de ir pros Estados Unidos, a gente passou uma pandemia nos Estados Unidos. Longe da nossa família aqui no Brasil. sem poder voltar, porque as fronteiras estavam fechadas. Então, isso fez com que a gente postergasse a nossa vinda pra cá. E aí, conforme vai passando o tempo, você olha. Não, vamos ficar mais um pouco, vamos ficar mais um pouco. E eu acho que isso é muito comum. E aí, quando você vai ver, já se passaram três anos que a gente acabou ficando lá. Quando a gente realmente tomou a decisão de poder voltar. Quando vocês foram, vocês tinham alguma meta financeira? Já que vocês foram também por causa da grana. Vocês tinham uma meta na cabeça? Tipo, quando a gente fazer essa grana aqui, a gente vai voltar? Ou não? Nós tínhamos. A gente decidiu um valor X. Foi muito difícil alcançar ele. Acho que no primeiro ano não... No primeiro ano rolou? Não. Não rolou. Não rolou. Não rolou. Legal. Teve muito perrengue, muito desafio. Até a gente se encontrar, achar um trabalho fixo, demorou. Então, a gente ficou pulando de galho em galho, até se encontrar num trabalho que realmente pudesse trazer pra gente uma estabilidade dentro do país. Demorou. Que não existe, pra ser bem sincero, não existe uma estabilidade, mas é uma segurança que você tenta ter em algum tipo de trabalho, que dependendo de como for, ele vai te dando com o decorrer do tempo. Entendi. Mas aí, dentro dos três anos, foi possível alcançar a meta que vocês tinham? Foi. Foi super possível. Legal. Super possível significa que teve superávit. Superávit. Entendi. Que bom, fico feliz por vocês. Qual foi o mês que você mais ganhou dinheiro nos Estados Unidos, Jessica? Aliás, quanto você ganhou no mês que você mais ganhou grana lá, já que esse era um dos objetivos? Nossa, de valor eu não me lembro, mas final do ano. Final do ano? Porque os nossos trabalhos rendiam mais no final do ano, é o famoso busy, né, que eles chamam. Na época de Thanksgiving, depois de Natal, era essa época, né? Isso. Que cresceu mesmo, e quando a gente começou, começou e continuou a aguardar cada vez mais dinheiro. E você, Marcos? Foi realmente também no final do ano, época de Natal, virada de ano. que, como eu trabalhava com logística, entregas, essa área subiu muito, né? Crescia muito no final do ano. E eu consegui levantar uma bela grana nesse período aí. Você quer contar quanto? Não, deixa pra lá. Não, eu conto. Já cheguei a ganhar, em novembro, coisa de 8 mil dólares. 8 mil dólares. Legal. Tá, bacana. E aí, beleza. Você estava trabalhando com logística numa empresa que entregava pacotes da Amazon, né? Sim. Foi daí que surgiu a sua ideia de abrir a sua própria loja na Amazon? Também. 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 Fez parte da... Fez parte da... Da composição da ideia ali. Isso, isso. Na verdade, eu estava com planos de ter liberdade geográfica. Ok. Geográfica. Ah, lembra que a gente foi trocar aquela ideia lá no pub, né? Foi aí que me deu um estalo na mente e falou, ah, vou procurar alguma coisa que eu trabalhe online, que eu consiga operar tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. E foi aí que a gente abriu a nossa primeira empresa nos Estados Unidos. Aham. E aí, como é que foram os resultados dessa empresa? Em quanto tempo você começou a falar assim, poxa, eu acho que isso aqui está estabilizando, hein? Cara, acho que depois de seis meses. De seis meses deu uma estabilizada? Seis meses deu uma estabilizada. A gente conseguiu se levantar financeiramente, operacionalmente também. Aham. E a gente conseguiu uma forma de se estruturar digital. Então, eu não precisava estar nos Estados Unidos para operar minha empresa. Eu consigo aqui no Brasil operar ela. E vocês acham que isso foi o gatilho para pensar, talvez seja a hora de voltar? Porque eu sei que vocês tinham saudade da família e tinham ali... Como vocês já foram com o plano de ficar temporariamente, meio que na sua cabeça está martelando, né? E aí, vai voltar ou não vai? Vai voltar ou não vai? Eu acho que foi um start, na verdade, para a gente poder voltar. Porque a gente viu que a empresa estava seguindo bem, bem financeiramente, estava dando essa qualidade de vida para a gente. E aí foi que a gente pensou, poxa, se a gente pode operar ela de qualquer lugar do mundo, por que não voltar? Porque a nossa ideia era ficar um ano, ficamos três e a gente já estava pretendendo voltar. Pelo fato de que, acho que depois que você sai, você começa a entender que o seu lugar é onde você se sente bem. Acho que isso é claro, seja em qualquer lugar do mundo, tanto é que tem brasileiros em todo lugar, então, se você se sente bem, se sente feliz, você vai para qualquer lugar. E a gente queria voltar. E aí, acho que isso nos abriu portas, foi um ponto crucial para a decisão da gente poder voltar. Entendi. E aí, beleza, vieram para o Brasil, qual foi a primeira impressão? Teve algum ponto negativo ou positivo que vocês gostariam de destacar? Tirando o trânsito? Tirando esse barulheiro de moto aqui, essa apluição sonora? É. Não, acho que isso é um ponto negativo, não tem como dizer, mas é São Paulo. Não dava para esperar nada diferente. Não tem como ter menos. Aham. Mas, minha opinião é um ponto super positivo. Eu falo que eu sou um pouco urbana, então, eu estava sentindo falta. Ah, tá, tá. Quem é de Boston sabe, né? É a agitação, então, eu estava sentindo um pouco de falta. Mas, para mim, foi super positivo. Eu acho que eu encontrei, de certa forma, um Brasil melhorado. Por mais que tem muitas coisas ainda para melhorar, muitas coisas ruins. Mas, eu acho que na balança ali, a partir do momento que você sai do país, você começa a colocar tudo na balança, o que é bom, o que é ruim. E aí, para mim, está bem igualado, por enquanto. E você, Marco, tem algum ponto que você gostaria de destacar nesse seu retorno? Alguma coisa que você teve, alguma percepção um pouco diferente do que você imaginava? Algum arrependimento? Não sei. Não, arrependimento de ter voltado ou ido para os Estados Unidos, nenhum. O que eu sinto falta é de gastar menos nos restaurantes. É, deixamos o dinheiro aqui, viu? Deixamos o dinheiro aqui. Aqui, as coisas estão meio evoluídas. Os preços também. Estão evoluídos. Mas, nada a reclamar, não, cara. A gente... Ainda mais porque você ganha em dólar, né? Imagina para quem ganha em real, cara. Bom, beleza. Vocês estão aqui no Brasa. Perguntinha. Vocês já disseram isso, mas, Jéssica, da sua parte. Algum arrependimento de ter voltado ou de ter ido, passado tudo isso que vocês passaram? Nenhum. Nenhum? Eu acho que deu uma bagagem tão boa para a gente. Abriu a nossa mente para tantas coisas. E acho que, falando por mim especificamente, abriu portas para mim. Então, eu consegui uma proposta... Que tipo de portão, gente? Eu consegui uma proposta de trabalho, né? Da empresa onde eu trabalhava. E eu acho que era um sonho que eu achava que só acontecia com as outras pessoas. E eu fui em um caso improvável que aconteceu comigo. E eu acho que... Eu não tenho dúvidas que se eu não tivesse saído do país, talvez isso não teria acontecido. Eu acho que isso me trouxe muitos pontos positivos. E espero poder seguir por muito tempo. E voltei para a minha área, né? Que é algo que eu gosto muito de fazer. Você sentia falta disso nos Estados Unidos? Eu sentia. Você trabalhava com outras coisas, né? Ah, minha cabeça foi para dar um upgrade. Chegou lá, mudou. Eu me redescobri. Acho que eu conheci muitas outras coisas. Me desenvolvi. Mas acho que me deu ainda mais capacidade de fazer muito mais aqui. Legal. O que vocês diriam para quem está pensando em sair do Brasil? Tem medo de todas as dificuldades que eventualmente vai acabar enfrentando? Porque os desafios realmente existem, né? O que vocês diriam para essas pessoas, considerando a gente que quer ir para ficar e a gente que quer ir para passar uma temporada e voltar para cá? Bom, bom, bom. Tem que ter a sua própria experiência. Exato. Tem que ter. A gente foi... Nós sabemos o pão arriscado. Arriscado não. Pode ser desafiador. Foi bem desafiador para nós, mas a gente conseguiu superar. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Todo mundo que vai aí consegue. Passa seus desafios? Passa. Mas consegue superar também. E tem que ir. Tem que arriscar. Tem que ir. Vocês acham que hoje vocês estão melhores do que quando vocês foram? Sem dúvida. Sério? Acho que o aprendizado é intenso lá e abre a nossa visão para muitas coisas. Assim, não só de capacidade, mas de desenvolvimento, de aprendizado, de networking. Com certeza. Você estava me contando que você conheceu pessoas que trouxeram oportunidades profissionais para você no Brasil, né? Com certeza. Então, acho que é isso. Você tem que estar aberto, literalmente, para todas as oportunidades que podem acontecer. Da mesma forma, se você estiver aí e quiser voltar, também vem aberto para novas oportunidades. Eu costumo dizer que as pessoas falam que o Brasil está um pouco difícil, mas eu acho que depende muito de cada pessoa. Da mesma forma que nós, brasileiros, fazemos acontecer nos Estados Unidos, a gente faz acontecer em qualquer lugar do mundo. Boa, 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 boa. Bom, eu sou suspeito para falar porque eu sou fã desse casal aqui. A Kika está ali tirando o céu, porque eu estava brincando aqui. No primeiro encontro que a gente teve, eu contei para eles o nome da Kika. Lembra, Kika? O nome da Kika é segredo, nem todo mundo sabe, né? Mas eles são muito queridos, então eu quero dar as boas-vindas para vocês no Brasil. Obrigada. E dizer que eu sou muito orgulhoso de inscritos como vocês que, cara, vão lá, realmente superam os desafios, fazem acontecer e sabem que, independente da sua posição geográfica, o que importa é o que você pensa, como você se constrói, como você se enxerga no mundo. Então, eles, independente de estarem nos Estados Unidos ou no Brasil, eu tenho certeza que serão um sucesso. E é isso, né, filha? Você quer dar um oi aí? Você quer falar alguma coisa? Ah, você quer dar um toquinho com o pai? Então vai, vai. Senhoras, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar aqui com vocês com as imagens da Avenida Paulista. Eu estou muito feliz de estar aqui com os meus amigões aqui. Estou muito feliz de saber que eles estão bem. Siga o Oliver e siga também a Jessimeira, siga o Marcos. Eu vou deixar o Instagram deles aí na descrição do vídeo. E é isso, né, Kikinha? Quer dar alguma última mensagem aí? Não, é isso. Está completo? Filha, quer dizer alguma coisa? É isso mesmo, né? Pode ser um tchau. Tchau, filha. Manda um beijo com o pai. Um beijo. Ai, que piquinho gostoso. Senhores, é isso, então um forte abraço para vocês. Se inscrevam no canal para mais vídeos como esse. Deixem o seu comentário do que você achou. Segue a gente no Instagram, está todas as informações aqui na descrição. Tamo junto, é nóis e fui!